O que é isso? Tua Gampang, stop! Mister Yanis, kasih ritmo lagi. Ayo, siap, diatas semua sticknya. Pukul bebas ya. Tua Gampang, stop! Sekali lagi ya, kurang semangat yang mukul. Habis mukul, nyanya yang keras ya, teriaknya ya. Oke, satu, dua, tiga, empat! Baik! Baik, dua, dua, piang! E aí, que é isso aí? E aí, que é isso aí? Tram-trás, já é? E aí, que é isso aí? E aí, que é isso aí? Semuanya mister hitungin sampai tiga, teriak, ye yang keras ya? Satu, dua, tiga! Kurang keras dong? Sambil dipukul ya? Satu, dua, tiga! E aí, que é isso aí? E aí, que é isso aí? E aí, que é isso aí? E aí, que é isso aí?